Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui mais um dia aqui no CSGonet, tô com o pessoal novamente, dá um oi pessoal, tá bom? E pessoal, hoje a gente tem 1.500 dólares e a gente vai gastar tudinho aqui no aprimoramento, cara. Mano, Xaropim, começa você, lembrando, a gente tem que fazer, caiu até no máximo 200 dólares, nada muito caro aí, tá? Vai, Xaropim, começa o Milde aí. Vai, 50 para 300, Milde, Milde. 300, qual? Bota a primeira aí. É, isso aí tá top, hein? Agora 11%. Tá, não veio, foi perto. Qual, Mike? É, coloca 25 para 100. Qual? Ué, tá. Não. Meu Deus, eu cliquei sem clicar. Minha cabeça falhou aqui agora. Deu um pulo, 80 anos usando o site, desaprendeu. A terceira. E cinco para 100, vamos ver. Eita, hoje a gente tá meio zicado no TV, né? Vai, Todão, quanto? Tá ingrato. Ih, Todão não tá aí. Tá multado. Tô sim, Tocinha, tá com a multada. É, 335. Tá, Mike. O quê? Qual skin? Deixa eu ver. Nossa. Vai essa luva aí, ó, verdinha, embaixo. Quanto? É, 3, deixa eu ver. 97. Tudo isso para nada. Mas esse cara, nossa, isso daqui, ó, esse cara, nossa. Caramba. Esse daqui tomou prejuízo. Nossa senhora. Vai, Chalapim. 28 para 300, humilde, humilde. Perdemos, perdemos já 200 dólares, praticamente. Bota a terceira aí. 28? É, agora é a raizinha, sim. Tem que ter pouca porcentagem. É, limbra onde? Não, não. Vai, Mike. 25, hein? 25. Qual? Pode ser a aluvinha ali, ó, laranjinha. 25? Veio, boa, Mike. Boa. Aí, ó. Eu nunca dei para o juízo. Deixa eu ver. 500. Então, esse meio de aço aí bonita, não tem, não. Ah, que é beleza. Não tem nem no rosto. Vai, vai, as imóveis aí. Quanto? É, 125. Papel. O louco. O louco, o louco, o louco, o louco, o louco, o louco, o louco. Eu sou eu agora, né? Sou eu agora. Eu vou aqui, ó. Vou isso aqui. 59% já veio. Tá no inventário. Ah, é. Vai, xaropim. Quanto? Bota para 600. Quanto? Bora 50. Não, qual skin, pô? Ah, a quinta ali, quinta, é quinta. Depois das imóveis. O cara esqueceu a horde. Ah, meu Deus do céu. Passou o pé. Vai, Mike. Coloca 250. É. Colocar a luva ali de novo. Daí. Quanto? É... 45. O único que vai acertar aqui é o Mike mesmo, pô? O Mike vai ter que recuperar o meu. É difícil. E vocês estão dando, tá? Vai, Tordão. 300. Primeiro aí. Não, ó. A case raça, né, tirou? Essa. Primeiro? 55. Quanto? Você colocou? 900. 300 para 55. Vem. Vem. Vai, Xeropim. Bota aí. 100. O que que aconteceu, Xerop? Ficou um build? Bota... Corta aí. Bota 10. Tá foda. Tem que ser um build. 100. Meu amigo. 50 minutos de vídeo aqui, pô. Bora lá. Minha vez agora. Aí vocês estão querendo ser um build até demais. Calma, então lá pode ser uma humildadinha então. Ó, já, Xeropim? Olha a tática. 35. Já veio, tá no inventário. Nossa, que fechado. Nossa, panda. Bota aí. Vai, corte, Xeropim. Bota aí mil. Ou é o Mike? É eu. É o Mike, é o Mike. Vai, Mike, quanto? Pode colocar mil, que ele falou. Vai, qual? Pega essa luga rosa aí. Quanto? 200. Ai. Eu queria 50 minutos de vídeo. É possível. Não é possível, não. Inverteu o papel hoje, cara. Aí, ó. Cara, praticamente estamos no profit de limpar do Mike. Por causa do Mike. Vai, Xeropim. Bota 1.500. Ah, pronto. Vai acabar com o saldo. Tudo vai ser ali. Tudo que tem ali, ele falou. 200. Menos 200. Opa. Opa. Ah, menos 200. Nossa, é que 662 aí, isso é muito pé frio, cara. Vai. Vai. 2 mil. Cara, vocês vão jogar, vamos apostar sério. Ou vocês vão ficar ripando a gente mesmo. Todo saldo. Não, cara. Não vou colocar todo saldo, não. Vai vir, cara. Cara, tá bom. Você tá me devendo 400, esquece de dólar, se não vem. Eita. Eita. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Pessoal, terminamos o vídeo no prejuízo, porque os caras estão levando na brincadeira a aposta aí, ó. Uma dica que eu dou pra todo mundo. Nunca leva a aposta na brincadeira. Com dinheiro não se brinca. Aposta sério. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. É isso aí, galera. E aí, galera.